Quando o Liu Xiang surgiu e foi campeão olímpico em Atenas 2004, ele chamava muita atenção pelo fato do biótipo ser completamente diferente da média populacional. O Liu Xiang é um atleta longe em línio, um cara de 1,90m, algo em torno disso, enfim, com pernas longas. Quer dizer, para ele ficava muito fácil de superar, de passar pelos obstáculos, né? E aqui, de repente, o que aconteceu? Você tem um chinês que mal consegue passar pelas traves ali. Lembrando que naquela prova o campeão olímpico e mundial é o Ezequiel Kimboy, também queniano, aliás, bicampeão olímpico e atual campeão mundial. Lembrando que o Hillary Iego, ele foi terceiro colocado em Xangai e voltou aqui para ganhar agora em Beijing, fazendo a festa na China, o Iego. Enquanto que o Kipruto foi sétimo em Xangai com 8,14 e veio para correr aqui acima disso para ficar com a segunda colocação. E agora a gente viu que o chinês aparentemente ajustou o salto dele, 2,15m em primeira, 2,20m em primeira. E aí a barra agora vai ser elevada a 2,25m. Vamos ver se o XangYuwei, o que fez a festa aí, passa a 2,20m também. Vamos ver a festinha dele agora. Foi mais discreto dessa vez, né? Passou com mais facilidade, mas foi mais discreto agora. Pois é, mas a Olimpíada, né, Cleberson, fez muito bem para os chineses que passaram a disputar mais esportes, esportes até que eles não dominavam com tanta facilidade. Mas existe essa questão do biótipo, né? Você encontrar campeões com as características para disputar determinadas modalidades, tudo bem. Você pode pegar no extrato da sociedade, que é uma sociedade gigantesca, né? A maior densidade populacional do planeta, mas foge a média aqui dos etíopes, dos quenianos, dos atletas da Eritreia e assim por diante. Muito simpático o Iego, hein? Foi ali no repórter, no jornalista aqui embaixo, cumprimentou e deu uma pequena volta olímpica. Continuamos mostrando salto em altura. Passou. Passou com facilidade. A barra está em que altura, Cleberson? Acredito que ainda esteja a 2,20. Vamos confirmar aí. Constantinos Baniotes, o grego que tem 2,32 como melhor resultado. É, supera o sarrafo com uma certa facilidade aí a 2,20, né? E passou em segunda tentativa já, hein? Ele vai aí com a sétima colocação por conta dessa falha que ele cometeu. Olha a marcação que ele faz ali, ele pega a fita crepe e coloca exatamente no... É um circuitinho que ele tem que fazer até chegar na barra, né, Cleberson? Exatamente. E aí ele fez o ajuste, agora que a barra vai ser elevada a 2,25, então ele precisa ajustar um pouquinho a cada altura, né? Bom, vamos aqui para a prova dos 1,500. 1,500, prova feminina, as atletas já posicionadas para a largada. Nós temos aqui algumas quenianas, aqui sim, etíopes e quenianas vão disputar junto com chinesas. Tem uma atleta da Eritrea, uma do Marrocos. Vai começar essa prova dos 1,500 para mulheres. É uma prova aí que tem algumas atletas de nível considerável, como a Eunice Sun do Kenia, que tem 4,04 como o melhor resultado pessoal. Teremos também a Malika Akaui, que tem 4,08, uma atleta marroquina que usa muito da estratégia nas provas. A Mari Kurya, do Kenia, que tem 4,03, a Nelly Djepkoskei, que não é a oficial Djepkoskei, hein, é a caçula da família, tem 4,08 e 10. E a Anastácia Vosmerikova, da Rússia, que tem 4,03, a que tem o melhor resultado pessoal entre as atletas que aí estão. Mas nem por isso vai ser a favorita, hein. Agora, o Cleberson, olha que coisa curiosa, hein, com tantas kenianas e etíopes aqui. A recordista mundial dessa prova é uma chinesa, exatamente a Yunxia-ki. Yunxia-ki. Mas isso foi em 1993, no meeting de Pequim, que não era disputado nesse estado. Esse estado foi construído por Jogos Olímpicos de 2008. Yunxia-ki, 3,50, a 46, é o recorde mundial que permanece até hoje. É, foi numa época aí, bem obscura do atletismo, né, onde os chineses apareceram de repente nas provas de longa distância e desapareceram na mesma velocidade, né. Nas vésperas dos Jogos, inclusive, muitos atletas chineses foram flagrados em exames. E essa marca é muito questionável. Mas ela aconteceu. 3,50, é absurdo. É uma marca descomunal. Hoje em dia, no mundo, pouquíssimas mulheres conseguem baixar dos 4 minutos. E saiu uma reportagem há poucos dias atrás, aí, numa revista especializada, que citava o fato das últimas 10 atletas que conseguiram baixar dos 4 minutos, 8 terem sido flagradas no exame de dobra. E, ó, veja, só corroborando o que você tá falando, o recorde olímpico é da Romena Paula Ivan, 3,53, 96. Isso em 88. Seul, em 1988, onde casos escabrosos aconteceram. É, onde se iniciou o período de descobertas, né, quando o Ben Johnson caiu. E ali se iniciou o período de descobertas, de casos, né. Na verdade, já se sabia há mais tempo, mas... Isso foi levado meio que em banho-marinha por vários interesses. E hoje em dia, o controle é muito mais rigoroso. E eu acredito que temos muitos atletas limpos nas provas, mas, infelizmente, ainda temos atletas que não correm igualdade de condições. Por falar em atleta limpo, temos uma careca que vai puxando aqui a fila. Atleta número 13. Ela vai puxando a fila. É a Coelha. Curiosamente, o nome dela... É a Vafula. Lídia Vafula. Lídia Vafula. Consta aqui o número 12. Então, é o número 13. 13. Lídia Vafula. Ela é quiniana. 5, 4, 5. Olha, Kaká já passaram aí os 500 metros na casa de 1,25 para 1,26. Uma prova que está aí em banho-maria, hein? Uma prova que está em banho-maria. Dá uma perspectiva aí de 4,10 a 4,15. Mas o ritmo deve aumentar no final, hein? As atletas devem aumentar bastante. A Vafula puxando o ritmo aí. Com a Curia, que é uma das favoritas, na segunda colocação ali, muito próxima. A prova é tática. As demais atletas se posicionam ali para tentar o ataque. Faltando duas voltas. Elas passaram com 1 minuto e 58, aproximadamente. E agora vamos ver a passagem dos 800 metros delas. Bom, na prova masculina dessa modalidade, o recorde também já dura algum tempo. Vem de 1998 com o Ishan El-Guerrug, o marroquino. 3,26 cravado. Esse atleta era fenomenal. O imbatível Ishan El-Guerrug, que demorou muito aí para conseguir obter a sua medalha olímpica, né? Ele só teve no ano de 2000. Mas ele tinha vencido já vários campeonatos mundiais, várias competições de alto nível antes. E em várias etapas de, na época, Golden League, né? Que se transformou na Diamond League agora. A Vafula já vai abrindo. Passaram ali os 1.000 metros. Um pouquinho abaixo de 2,50. E a Sun agora se posiciona melhor junto com a Jep Koskei para entrar na última volta. Toca um sininho aqui, sininho feio, hein? Outro dia na Diamond tinha um sino maravilhoso. A gente até brinca. A gente brinca dizendo aqui que na época do... Olha a torcida acompanhando, Cacá. Eles vão fazendo a ola junto com os atletas. Olha que legal. Eles vão seguindo, né? A onda vai seguindo aqui. Mas na era da hiper cronometragem, né? Com centésimos, milésimos de segundos lá e tal. Você tem um sino prosaico. Que é uma marca do atletismo. É bem bacana eles usarem o sino. Às vezes tem cada sino fantástico. Patrocínio da própria cronometragem oficial. E aqui vamos ter um sprint na curva, hein? Vamos ter aqui uma ultrapassagem na curva por fora, Cleberson. É, e a Sun vem pra surpreender a Curia aí. Vamos ver se ela consegue correr muito mais ali. Três metros, pelo menos, a mais correndo por fora na curva. E iniciou o ataque. Vamos ver se ela consegue ultrapassar a Curia. E une-se Sun do Kenia contra a Maria Curia. Também keniana. Passou Sun pra ganhar a prova com 4-0-4-48. O trope passou na curva. Já entrou na reta com uma vantagem. E conseguiu vencer. 4-0-4. Pois é. Venceu com 4-0-4. Lembrando que a líder do ranking mundial é a B. Baregal. E a sueca, que você conhece muito bem, né? Kaká, com 3-56-60, hein? E foi uma marca excepcional aí. Fica entre as 10 pra essa marca, atleta que venceu a Sun. Rápido intervalo. A gente volta na sequência. Mostrando pra você, direto de Pequim, esse meeting de atletismo que tá espetacular. Continue ligado. Todo charme de Roland Garros, exclusivo, aqui no Bande Esportes. A audiência Bande Esportes de volta com imagens ao vivo do estádio Ninho de Pássaros. Esse mega estádio, belíssimo estádio olímpico dos Jogos de 2008. De volta, né? Nas imagens pra você. Quanta saudade, quantos recordes, né? Batidos aqui. E cerimônias impressionantes. Tanto de abertura como de encerramento que ficaram pra história olímpica. Muito bem. Você tem os resultados oficiais aparecendo aí na tela. Primeiro dos 3 mil com obstáculos. Prova masculina. Prova dos 1.500 pra mulheres. Nós temos a apresentação dos atletas pro lançamento de dardo. Há pouco nós tivemos a apresentação. Continuamos aqui com o salto em altura. Aí vem o chinês Wang. E balançou, mas não caiu. E por isso ele vibra muito, Cléber Soniamada. Pois é. E ele faz uma entrada tão lenta, uma corrida bem tranquila. Mas consegue fazer lá em cima, né? O arco. E passou com uma certa dificuldade já ali. Se não me engano, é 2.25, né? A barra. Exatamente, 2.25, em segunda tentativa, o Wang Chen. Como é que é a pronúncia dele, Cléber Soniamada? Wang Chen. Cléber Soniamada, nosso polígula. É, alguns nomes são impronunciáveis, né, Cacá? Dá uma olhada nessa lista do lançamento do dardo aí. Não, o Cléber Soniam fala japonês fluentemente. Fala alemão também. É, fraco não. Agora, entre o japonês e o chinês, é uma diferença brutal, né? Nos caracteres ali. Os caracteres alguns... Dá pra entender alguma coisa. Alguns aqui que estão inscritos aqui nas nossas folhas, dá até pra entender. Quando é masculino e feminino, por exemplo, são fáceis. Agora, muita coisa aqui não dá, não. Porque o chinês usa tudo em kanji. Eles usam diariamente 8 mil kanjis, enquanto o japonês usa somente 2 mil. E o japonês usa muito katakana e hiragana, que é um silabário que é bem mais simples, né? Muito bem. Começamos com a prova, então, de lançamento de dardo para homens. Tivemos há pouco a prova feminina, agora tá começando a prova masculina. Qual é a gente? E aí a gente viu o lançamento do Lars Timmerman. Pouco mais de 70 metros aí. Temos o Wesley participando dessa prova tcheco, hein? Que é o grande favorito, né? Lars Timmerman, da Holanda, ele tem 79,59 como melhor resultado. Esse lançamento dele foi pouco mais de 70 metros, quem sabe aí na casa dos 71. 71,43 na primeira... no primeiro lançamento, né? Jogos Olímpicos, o Kelson Walcott, de Trinidad e Tobago, venceu em Londres com 84,58. O Andreas Torquidson, da Noruega, estava em busca de seu tricampeonato, já que ele venceu em Pequim, exatamente aí no Estádio Olímpico, em 2008. Em Atenas em 2004, mas não conseguiu o tricampeonato. E aí o lançamento do Keniano, Júlio Diego, finalista olímpico no lançamento do Dardo, um Keniano no lançamento do Dardo. É bom que se diga, esse Ego não é aquele que ganhou a prova agora há pouco. Exatamente. Por isso que a gente dizia que Ego virou um nome comum e a compreensão física é completamente diferente, né? Claro, eu sou um Júlio Diego, muito forte, fisicamente o outro longilíneo de pernas mais longas, né? O corredor. E ele abriu bem o serviço aí com o lançamento a mais de 79 metros, hein? Agora um atleta universitário do Oregon Track and Field Club, americano. O Cyrus Rossiver. Aí vem ele aí, o Rossiver. Nós temos nesse instante a apresentação, temos uma apresentação. 110 sobre barreiras. 110 sobre barreiras. O que acontece é o seguinte, não, e temos também o salto em distância para mulheres, né? Que também deve estar sendo feita a apresentação nesse instante. Tenho a impressão que até nesse instante o que a gente ouve ao fundo é a apresentação mesmo do salto em distância para mulheres. Exatamente. Aí, apresentaram a Fui e Jimo. Voltou, voltou. Exatamente, voltou agora para o... Aí o Donald Thomas, o jogador de basquete que resolveu ser saltador. E aí vem ele. Ah, foi muito bem. Ele teve que...